Oi gente! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um episódio da nossa série autoestima. Se você caiu aqui de paraquedas, é o seguinte, no ano de 2020 eu iniciei a série autoestima aqui no canal. Esse já é o nosso 22º episódio, se não me engano. Se tiver errado a edição vai corrigir, mas eu acho que é isso mesmo. 22 episódios já. Bom, eu iniciei essa série no ano passado pra que a gente pudesse adentrar mais nos temas relacionados à autoestima. A autoestima sempre foi um tema que vocês me pediram muito, porque é um tema que eu gosto de falar, né, que eu fui falando ao longo dos anos e vocês sempre foram pedindo cada vez mais. Eu já tive autoestima muito baixa, já sofri muito com isso e com o tempo eu fui crescendo, amadurecendo, aprendendo a lidar, né, com as situações da vida. E é um tema que eu gosto muito de estudar, de aprender, né, o que é a pessoa humana, o nosso desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre amadurecimento, então essa série é uma forma da gente trilhar esse caminho. Só que aí, no final do ano de 2020, né, eu senti que a gente precisava ir além, que a gente não podia parar só nessa série, né, só nesses vídeos, nesses episódios e tudo mais. Eu senti que a gente precisava de algo mais denso, de algo mais profundo, que fosse de fato pegar vocês pela mão e fosse ajudando a trilhar esse caminho, a trilhar essa jornada de amadurecimento e de autoconhecimento. E aí eu lancei o Clube da Autoestima, que é a minha assinatura mensal pra mulheres que desejam se tornar a sua melhor versão. Lá a gente tem aulas profundas relacionadas à autoestima, de 15 em 15 dias, a gente já teve 10 aulas por lá. Assim que você entra, você tem acesso às aulas que já passaram e você vai acompanhando as próximas aulas que estão por vir. Toda aula tem material bônus e tem vários bônus também lá dentro do clube, né, várias lives. Tem lives com convidados super especiais que você não encontra em lugar nenhum, só lá dentro do clube. Então é realmente um negócio, assim, precioso e quem tá lá dentro sempre fala, nossa, por que eu não entrei antes? Então realmente é um investimento maravilhoso. Eu sempre deixo o link aqui na descrição e aí eu tô respondendo as perguntas de vocês, né, que vocês me mandam lá no Instagram, aqui nessa série Autoestima no YouTube. Então é uma forma de eu poder ajudar vocês, né, mesmo que não seja de uma forma tão profunda como lá no clube. Então se você quer algo mais profundo, algo mais denso pra gente trilhar esse caminho juntas, você vem pra dentro do clube, tá bom? Então é isso. Eu selecionei várias perguntas muito boas. Eu gosto muito de ouvir vocês, de ver quais são as queixas, quais são as dificuldades, aquilo que vocês querem melhorar, que vocês querem aprender, que vocês precisam superar. Então fiquem sempre de olho lá no meu Instagram que eu tô postando, pedindo pra vocês mandarem as perguntas, tá? Bora lá pras perguntas de hoje. Eu selecionei aqui algumas perguntas mais voltadas à constância, perseverança, desânimo, preguiça. Porque eu vi que tinha muitas perguntas nesse formato, então eu juntei, selecionei várias delas que fossem diferentes, né, mais relacionadas ao mesmo tema. Então vamos lá. A primeira é qual é o limite entre desânimo e preguiça? Ser animada é um desafio pra mim todos os dias. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é que quando a gente não consegue cumprir com os nossos deveres, com os nossos propósitos, quando a gente não consegue ser constante, quando a gente não consegue perseverar, a nossa autoestima realmente tende a ficar baixa. Porque a gente fica frustrada, a gente se sente meio que incapaz, a gente se sente meio sem valor, meio inútil, sabe? Então quando nos falta essa constância, essa perseverança, a nossa autoestima tende a ficar baixa. Então qual é o limite entre desânimo e preguiça, né? Então sobre desânimo e preguiça. Uma coisa que é importante a gente entender sobre a preguiça é que quando você é preguiçosa, não quer dizer que você não esteja fazendo nada. Mas quer dizer que você não esteja fazendo aquilo que você realmente deveria estar fazendo. Então vamos supor, se eu deveria estar aqui gravando esse vídeo pra vocês, produzindo esse conteúdo, porque eu preciso postar esse vídeo, enfim, na data certa. Mas eu vou e escolho, sei lá, ficar vendo videozinhos no Instagram com a desculpa de que não, é o meu trabalho, eu tô aqui no Instagram procurando referências de conteúdos e eu perco um tempão lá assistindo videozinho. Eu fui preguiçosa, eu não fiquei parada porque eu tava ali fazendo alguma coisa, né? Tipo, não, eu tava vendo inspirações de vídeo, sei lá. A gente sempre inventa uma desculpa, né? Mas eu fui preguiçosa porque eu não tava cumprindo o meu dever, eu não tava no lugar que eu deveria estar, que era estar aqui gravando esse vídeo, entende? Então a preguiça, ela é isso. Não é você simplesmente não fazer nada. Às vezes você não vai fazer nada, né? Você vai ficar lá deitada, dormindo. Você já tá fazendo alguma coisa, né? Que no caso é dormir. Mas assim, entendem que a preguiça é você não fazer aquilo que você deveria fazer. E o desânimo é uma realidade que acontece com todo mundo o tempo todo, gente. A gente nunca vai estar 100% animada pra fazer as coisas. E é aí que entra a questão da gente contrariar também a nossa vontade, contrariar os nossos impulsos primitivos, né? Então às vezes eu não vou ter aquela vontade, aquele ânimo pra fazer uma coisa. Mas eu preciso fazer porque aquela coisa vai ser boa pra mim, aquela coisa é importante, é um dever, é algo que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer mesmo sem ter ânimo. Se a gente ficar só dependendo do nosso ânimo, a gente vai viver na preguiça. Porque a gente vai ter ânimo pra fazer coisas que são gostosas, coisas que são prazerosas. E não aquilo que é o nosso dever. Falando nisso, né? De constância, de vontade, de desânimo, de perseverar e tudo mais. Lá dentro do clube, a nossa última aula foi só sobre constância. Eu fiz uma aula sobre como ter constância. Sério, gente, essa aula tá uma preciosidade. Assim, a minha vontade era que todas vocês estivessem dentro do clube porque é realmente uma aula imperdível. Eu selecionei a aula em 12 pontos, 12 tópicos, assim. E a gente foi adentrando a fundo nessa questão da constância. E realmente é uma virada de chave. Quando você ouve tudo aquilo ali que eu falei, né? Assim como eu ouvi um dia. A gente entende muito mais o porquê que muitas vezes a gente não consegue perseverar. O porquê que muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente precisa fazer. O porquê que muitas vezes a gente larga muitos projetos pela metade. Muitas coisas sem terminar de fazer. O porquê que a gente não consegue, de fato, ser constante, né? Então, nessa aula, eu esclareço tudo. É realmente um tema mais denso, um tema mais profundo. Mas que quando você entende, né? De fato, muita coisa na sua vida muda e as coisas começam a destravar, né? Você começa a conseguir colocar as coisas em prática. Então, pra quem tem interesse mesmo em saber mais sobre isso, né? O que é a constância, como perseverar. Entrem pro clube e assistam essa aula porque tá muito imperdível. Agora vamos pra pergunta 2. Que é como manter a perseverança nos meus deveres? Como eu falei, essa questão da perseverança, da constância, é um tema denso. Não é à toa que eu fiz uma aula só sobre isso, né? Mas como a gente pode manter, de fato, a perseverança? Resumindo, assim, pegando uma pontinha do iceberg, né? Pegando um grãozinho do que eu falei na aula. Como que a gente faz, né? Pra manter essa perseverança? A gente precisa saber o porquê a gente faz as coisas que a gente faz. Por quê? Porque se eu não sei o motivo pelo qual eu faço as coisas ou pelo qual eu deveria fazer as coisas, eu não vou fazer, entende? Assim, sei lá, se uma coisa é muito trabalhosa e eu ainda não entendi o porquê que eu preciso fazer aquilo, pra que que eu vou fazer, né? Eu não vou gastar o meu tempo, eu não vou gastar a minha energia fazendo. Porque eu ainda não compreendi a importância daquilo na minha vida. Então, a gente tem que começar a ordenar os nossos amores. Eu falo sobre isso também na aula. Sobre os nossos afetos, né? Aquilo que a gente ama, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos entristece, que nos faz temer, né? Ter medo, enfim. Então, a gente precisa ter esses nossos amores ordenados e compreender aquilo que é, de fato, o nosso objetivo. O lugar onde a gente quer chegar, o porquê pelo qual a gente faz as coisas que a gente faz, ou deveria fazer. Então, quando você tem esse objetivo final muito bem definido, fica muito mais fácil tomar esse primeiro passo de manter a perseverança, de manter a constância. Mas só isso não basta. Por isso que a aula é tão densa, tão profunda. Tem 12 pontos lá, né? Porque muitas pessoas sabem o que tem que fazer, né? Eu acho que muitas de vocês aí até sabem. Não, eu sei a importância de tal coisa. Eu sei a importância dos meus deveres. Eu sei por que eu deveria perseverar nesses deveres. Mas eu ainda não consigo executar. Eu ainda não consigo ir pra ação. E aí que entra, de fato, essa parte de você ter os meios de ação. Você escolher os meios. Você escolher os comos. Então, eu falo muito sobre isso, né? Do porquê e dos comos. E aí entra também outras coisas aí pra complementar essa sua virada de chave, né? De conseguir ter essa constância. Mas, basicamente, é que só pra vocês começarem a sentir um gostinho, a começarem a colocar isso na vida de vocês, né? É entender. Eu preciso entender o porquê eu faço, as coisas que eu faço ou deveria fazer. E como eu vou fazer isso, quais os meus meios de ação. Passo inicial. É o primeiro, tipo, é o pontapé inicial mesmo, sabe? Como vencer os dias em que a falta de vontade parece que grita dentro de nós? Gente, essa coisa, assim, da falta de vontade é um tipo de pergunta que eu recebo demais. É um tipo de comentário que sempre chega. Né, Ana? Como que eu vou fazer as coisas que eu não tenho vontade? Como fazer o que precisa ser feito? E aqui não entra só essa questão que eu tava falando, né? De perseverar, de ter constância, enfim. É que agora entra, de fato, essa falta de vontade que grita dentro de nós. E aí, uma coisa que a gente precisa compreender é que, hoje em dia, assim, a vontade da nossa geração é muito mais fraca, né? Assim, a gente tem muitas comodidades. A gente tem muitos confortos. Né, eu tô aqui gravando essa aula pra vocês numa cadeira confortável, tenho um ar-condicionado. É, daqui a pouco eu vou tomar um banho quente. Se eu for comer alguma coisa, eu tenho um fogão, eu tenho geladeira. Na hora que eu for dormir, eu tenho uma cama confortável, né? Eu tenho um colchão. Então, assim, a maioria de nós temos vários confortos, várias comodidades. E aí, quando a gente tá diante de algo que nos requer um esforço, que nos requer um sacrifício, a gente tende a não querer fazer. A gente tende a sentir repulsa por aquilo. Claro que todo mundo sente repulsa por aquilo que não é gostoso, que não é prazeroso. O primeiro instinto é você fazer, tipo, não, não quero isso, né? Eu quero buscar o prazer. Mas, hoje em dia, isso é ainda mais forte, porque tá tudo muito fácil, tá tudo muito simples, tudo muito cômodo pra gente, tudo muito entregue nas nossas mãos. Então, uma coisa prática pra você fazer dentro de várias outras coisas que existem relacionadas à educação da vontade, inclusive, tem também... Gente, eu falo mesmo porque, assim, eu quero muito vocês lá dentro. Inclusive, tem dentro do Clube da Autoestima uma aula só sobre educação da vontade. Então, tem essa aula sobre constância que eu tava falando, e tem uma outra aula também, que foi umas semanas atrás, sobre educação da vontade. Eu falo só sobre como fazer o que eu preciso fazer, mesmo sem ter vontade. Como lidar com os meus apetites, com os meus instintos, com, assim, como usar a minha razão. Enfim, a gente fala mais sobre isso lá no Clube. Mas, assim, uma dessas coisas, de várias que eu falo lá dentro da aula mais profunda, então, uma dessas coisas é vocês começarem a implementar na vida de vocês pequenos incômodos. Pequenas coisas que vão... Vai exigir de vocês um pequeno sacrifício. Então, se você toma todos os dias café com açúcar, começa a tentar tomar sem açúcar, pra você tirar aquele seu prazer do açúcar, do gostoso, do doce, sabe? Se você, todos os dias, toma banho na água quente, experimenta tomar um banho gelado, sabe? Se você gosta muito de um alimento X, e tem ele lá no almoço, faz a experiência de não colocar ele no seu prato, e come só o restante das coisas. Ou até mesmo fazer um jejum, né? Faz um jejum aí de algumas horas, fica um tempo sem comer, pra você começar a sentir fome, né? Porque hoje em dia nem fome a gente sente, a gente nem ouve o nosso estômago fazer um barulho de vez em quando. Toda hora a gente já quer comer alguma coisa, já quer bliscar, já tem uma coisa na geladeira, já tem uma comidinha pronta nos esperando. Então, experimenta fazer um jejum, por exemplo, sabe? Enfim, tem várias outras coisas, vários outros pequenos incômodos que você pode implementar no seu dia a dia. Talvez você diga, Ana, ah não, mas é demais, né? Se tem lá no almoço tal comida, eu não vou comer, porque eu gosto tanto, é a minha comida favorita. Ou então, não, Ana, é demais tomar um banho gelado, impossível, eu não consigo. Ou então, sei lá, não, Ana, não tem como tirar o açúcar do café, eu não consigo, é impossível, isso é demais pra mim. Para pra pensar, se é demais pra você não ter um açúcar no seu café, ou tomar um banhozinho que seja gelado, ou não comer uma coisinha ali no almoço, como é que você vai enfrentar todas as outras dificuldades no seu dia, sabe? É claro que quando surgir uma coisa que vai exigir de você um esforço, você não vai querer fazer, porque nas outras pequenas coisas, né, um cafezinho, um almoço, um banho, você não conseguiu fazer um sacrifício, né? Imagina quando chegar uma coisa grandiosa. Então, são pequenos sacrifícios que vão fazer com que você eduque a sua vontade aos poucos. E o que isso tem a ver com a autoestima? Tem a ver que, quando você não consegue superar pequenos desafios no decorrer do seu dia, você se sente mais fraco, você se sente mais incapaz. E isso faz com que a sua autoestima fique baixa, porque você vai se frustrando. Você queria fazer algo, você sabia que você tinha que fazer aquilo, mas você foi lá e se rendeu à sua preguiça, se rendeu aos nossos prazeres, entende? E aí você se frustra. Então, é justo que muito custe o que muito vale. As coisas mais valiosas da nossa vida, aquelas coisas que realmente vão preencher o nosso peito, que vão nos trazer alegria no final do dia, são coisas que muitas vezes vão nos custar muito. Vão nos custar algum sacrifício, vão nos custar trabalho a mais, um esforço a mais, mas no final vale a pena. No final é isso que vai nos trazer alegria, vai nos trazer satisfação. Então, por isso que interfere tanto na nossa autoestima. Porque se a gente vai deixando a vida nos levar, né, a gente fica lá parada, não faz nada, deixa a preguiça tomar conta, não faz porque não tem vontade, e aí a gente só vai se afundando, se sentindo cada vez mais pra baixo. Próxima pergunta, como ter uma autoestima alta mesmo você não achando o seu brilho? Cada pessoa tem o seu brilho, né, como se nós fôssemos diferentes pedras preciosas, mas elas precisam ser lapidadas. Se você pega, sei lá, um diamante, uma pedra bruta de diamante, mas você não purifica, você não limpa, né, sei lá como é que funciona o processo, você não lapida aquela pedra, você nem vai perceber que ela é um diamante. E é isso que acontece com a gente, né, a gente é preciosa, a gente tem um valor, sim, cada pessoa é única, irrepetível, cada pessoa tem um valor. Mas em nós, tem várias coisas que precisam ser lapidadas mesmo, que precisam ser polidas, precisam ser purificadas, pra gente ver de fato quem a gente é, pra gente poder enxergar o nosso valor. Porque se você ver uma pedra bruta, mesmo que ela seja preciosa, você nem vai reconhecer que ela é preciosa. Então, é isso que acontece com a gente, a gente precisa ser lapidada. Pra lapidar, dói, né, é algo ali, é um processo que dói, que muitas vezes é doloroso, incômodo, mas no final vale a pena, porque a gente vai encontrando o nosso brilho. Então, como ter uma autoestima alta, mesmo não achando o seu brilho? Entenda que, por mais que você agora não esteja vendo o seu brilho, saiba que você tem. Então, é buscar mesmo esse processo de se deixar ser lapidada, de buscar ser melhor a cada dia, de entender que você é única e irrepetível. Cada pedra tem um processo diferente de lapidação, de limpeza, de purificação, enfim. De nada adianta você também ficar se comparando com as outras pessoas. Você tem que buscar a sua melhora, a sua melhor versão, de acordo com a sua vida, com a sua realidade, com a sua circunstância. E isso é um caminho, né? Não é algo que acontece da noite pro dia, não é algo que, do dia pra noite, eu mudei. É algo que eu vou mudando aos poucos mesmo. Por isso que eu sempre falo, né, quando eu iniciei a série autoestima, quando eu iniciei o clube da autoestima, eu falo que é um caminho, é uma jornada. Por isso eu quero vocês comigo, né? Eu quero que a gente vá trilhando tudo isso juntas, porque não é da noite pro dia. Mas saiba, você tem sim o seu brilho, é só você se deixar ser lapidada. Gente, eu espero muito que essas respostas tenham ajudado vocês de alguma forma. Por mais que não seja algo muitas vezes tão profundo, tão denso, né, que a gente trata aqui no YouTube por ser um espaço mais rápido, algo assim, mais jogo rápido mesmo. Mas eu espero que possa ter já virado uma chavinha aí pra vocês, possa ter ajudado de alguma forma. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com aquelas amigas que vocês sabem que vão aproveitar, né, que vão poder crescer, amadurecer também através dessa série. Eu vou deixar o link da série aqui nos cards. Se você ainda não maratonou os outros episódios, maratone. O link pro clube da autoestima vai estar aqui embaixo, tá bom? E eu espero vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho